Apito o árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 40 e... Jogando de maneira esquisita ali o Cássio para o Gil, bola roubada! Fernandinho, perda à direita! Que que aconteceu, Douglas do céu? Cara, o Gil estava ajeitando a meia, chuteira, não sei, e o Cássio bateu rápido, não é o tiro de meta? Sai jogando mais rápido, quase que acontece uma besteira, hein? E olha a outra bola roubada, Canobio tentou, deu o rebote na trave! Explodiu no poste a bola do Vitor Buen... Bola, o cap, Kelvin, vai jogar para a área, vem levantamento, desvio, Cássio! No desvio do Eric! Levantamento veio, tá à direita! Cássio deu um tapa, mandou a linha de fundo! Vitor Roque, Vitor Roque dominou na frente do Gil, para um lado, para o outro, perda à direita, Cássio! Outra vez aparecendo o goleiro do Corinthians, aí é o seguinte, cara... O Vitor Roque tem 18 anos de idade, o Gil tem o dobro, Douglas, 36! Se deixar na corrida, vai ficar ruim! Atrás, Eric, deixou! E o Fernandinho mandou direto para a linha de fundo! E acompanha o dia a dia da Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime organizado nas fronteiras do Brasil! A segunda temporada de Operação Fronteira Brasil estreia hoje! O Fernandinho tá valendo! Ficou no chão o Bidu, o melhor para o furacão, vem o tiro! Jogadores do Corinthians ficam reclamando, reclamando ali de uma falta no Bidu, nesse lance aí, ó! Um momento muito bacana para o torcedor corinthiano, momento importante da história do Corinthians! Já tem a condição regular marcada lá e um choque de cabeça! Todo mundo se lembra do dia 4 de dezembro de 2011! Foi o dia que o doutor Sócrates nos deixou e o Sócrates tinha falado muitos anos antes que gostaria de ir embora! O Guilherme vira para o Yuri Alberto! Olha o Corinthians chegando, o Yuri Alberto! Se jogou! Se jogou e depois acabou fazendo a foto lá, que tá mandando o jogo seguir! Deixou na vantagem! Dentro para a área, toque de cabeça ali do Caetano, sobrou no Roger Guedes, ficaram pedindo o toque! Jogadores do Corinthians estão pedindo um toque lá dentro da área! O Maiton vai para cima, o Roger Guedes... O Caetano avisou, o Gil estava por ali também, o Wagner está falando, pessoal! Deu uma fatiada, segundo pau, toque de cabeça para o meio! O que é 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 o que Inversão de bola, da esquerda para a direita. O Eric mandou lá para o Vitor Bueno, condição era boa, de cabeça, também na... Alguém joga a bola para a área, o toque de cabeça. Vai deixando aí, vai. Vai ficar por ali, encontrou bem, vem o tiro cruzado, tira pelas mãos do Bento. Olha a bola roubada, Yuri Alberto, Thiago Heleno. Será que aquela foi a primeira, foi a do Corinthians agora? É, talvez, né, chute em gol, o Vese, o Vese que é bom nisso aí vai dizer para a gente. Cruzamento do Cristian lá dentro, Canabio! Cássio! Cássio! De novo! Espetacular o goleiro do Corinthians! Vem o bola para a área, pressão do furacão, o toque de cabeça, vai dentro! Gol! Gol! Vitor Roque! É do furacão, pelo menos por enquanto. Vamos ver na repetição. Está anulando, ele está anulando. No jogo Bahia e Palmeiras, arbitragem no campo, ela não marca o gol. Diante de uma imagem que eles não conseguiram concluir, ficou a marcação de campo. Aqui, eles tiveram certeza que a imagem foi conclusiva. Tancada na sangria ali, vamos ver se o Juliano consegue criar perigo. Apita o árbitro, rola a bola! Roger Guedes meteu para a entrada da área, Maicon, perna esquerda, bateu cruzado! Bola desviada, linha de fundo! Chegou o Corinthians! No comecinho do segundo tempo! O Brasil na TNT Sports, eu vejo o levantamento para a área, um pouquinho do Caetano, linha de fundo. Tiro de meta, passe de bola para o furacão! Começando a décima segunda rodada do Brasileiro, para o Santos, na frente para o Yuri Alberto, saiu do gol Bento! Yuri Alberto! O Bento vai ter que tomar cartão. Vai ter que tomar cartão. Saiu do gol, saiu da área o Bento. E aí não tem muita conversa não, né, Rodrigo Fragoso? Não tem conversa e o Bento também. Roger Guedes na perna direita. Ficou na barreira. Tem levantamento fechado, batiga, bate lá dentro! Bento! Bateu para um lado, rebateu para o outro. Ficou embolada essa bola dentro da pequena área. E o Bento segurou firme. Roger Guedes, ainda tem jogo, Roger Guedes! Vem aí o novo game da franquia, Mortal Kombat. Mortal Kombat 1 inaugura uma nova era da franquia, com um novo sistema de luta, novos modos de jogo, fatalities. Chega na área os bons goleiros. Everton, deixa eu ver aqui o cruzamento. E sobrou lá dentro o Yuri Alberto! Errou! Ela sobrou limpa para o Yuri Alberto. Quando ele erra a bicicleta, ele perde o toque de mão. Martin está na área. Último lance! E aqui vem o Roger Guedes. E aqui vem o Corinthians. Bola bateu por último no Roger Guedes. Abre os braços, reclama o camisa 10 do Corinthians. Eu tive a mesma impressão do Arthur. Vamos ver se essa imagem nos desmente. Vai levando o Canobio, vai carregando. Piro acompanhou na marcação. Opa! Vamos parar com o carinho aí, meus queridos. Uma hora dessa, cheio de criança assistindo o jogo. O jogo está bom, né? O jogo é difícil. Nela! Maicon, perna esquerda, levantou! Zagueiro quando sai correndo lá.